Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver, mas vai tá vendo. Vou fazer uma lasanha de para não ir no forno. Então eu afoguei a carne, aqui tem mais ou menos umas 500 gramas de carne moída. Tá afogada, faz com seu tempero normal. Agora eu vou colocar 3 sachê de pomarola. Tá vendo? Coloca os 3 sachê. Dá uma batidinha, depois eu vou passar uma água. Tá vendo? Vai colocando. Coloca mais um, são 3. Porque eu tô fazendo com 500 gramas de carne, tá? Então vamos aqui. Espera aí que eu vou passar a água. Tá só na panela. Ih, sujou meu fogão. Caralho, sujei seu fogão. Só um minuto, pessoal. Vamos passar a aguinha. Tá vendo? Ficou assim, né? Parecendo um molho. Só que não. Você vai colocar mais 2 copos de água. Tá vendo? Continua mexendo. 2 copos de água. Se você achar que ainda é pouco, eu deixei um copo separado aqui, tá vendo? Mas só que eu não vou usar ele ainda não. Eu acho que já tá bom os 2 copos de água com os 3 sachês. Você vai vir com esse macarrão aqui pré-cozido. Deixa eu pegar a embalagem. Eu usei essa marca aqui, é porque eu que achei aqui em Barretos, né? É Dallas, mas tem Pit Bom. Tem várias marcas que você usa, mas sempre lembrando que é o pré-cozido. Tá vendo? Lasanha pré-cozida. Tem que ser esse macarrão, não pode ser outro. Aí você vai colocar aqui o macarrão, tá vendo? Vai colocando. Ó. Eu coloquei ali, deu 8 folhinhas. Vou pegar pra vocês verem. Tá vendo? 8 folhinhas. Tudo quebradinho, ó. Tá vendo? Não coloque inteiro, porque é tudo quebrado. Aí você vai colocando. Vai colocando. Ele vai murchando, né? Eu vou aumentar o fogo que tava abaixo. Vai murchando. Eu tô vendo que eu posso colocar mais macarrão. Então eu vou usar o pacote inteiro. Olha como é que ele vem. Ele vem assim, ó. Sobrou 4. Então você vai quebrando, ó. Vai quebrando. Nunca coloque inteiro. Agora eu vou tampar. Eu vou mexer. Eu vou tampar. Eu vou deixar ferver por uns 10 a 15 minutos. Depende do fogo. Como esse fogo meu aqui eu coloquei no alto, vai uns 10 minutos. Então você vai sempre vindo aqui, de estampa, dá uma mexidinha. Coloca fogo baixo. Vem, de estampa, dá uma mexidinha. Então toda hora você vai vir mexer. Depois eu coloco o próximo vídeo, tá? Beleza? Até já. Aqui, ó pessoal. Eu tô mexendo. Viu que tem uns 5 minutos que eu coloquei o macarrão. Então a gente continua mexendo. Eu vou experimentar pra ver se tá bom o sal. Vou ter que colocar um pouquinho de sal. Vou colocar só um pouquinho. Aí vocês também experimentam aí. Aí eu vou continuar mexendo porque o macarrão ainda não cozinhou. Olha aqui pra você ver. Mesmo ele sendo pré-cozido, ele tá duro. Aqui vai mais uns 5 a 8 minutos mexendo. Você experimenta o tempero, se tá bom. Você mexe o fundo bem mexido pra não queimar. E observa se o macarrão vai cozinhar. E tem dois ali que grudou, eu vou desgrudar. Daqui a pouco eu volto. Então pessoal, voltei. Eu cozinho o macarrão, tá vendo? O molho tá mais curto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora duas colheres. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Eu tô na casa da Carol em Barrinhas. É tudo diferente. Como na minha casa eu faço com duas. Aqui eu vou usar, bem dizer, esse copo aqui. Vai umas 3, 4 colheres. Tá vendo? Eu vou colocar tudo. É o requeijão. Eu uso zero lactose. Daí também, mas tem vários. Eu prefiro com requeijão. Se você quiser colocar uma caixinha de creme de leite, beleza. Mas só que eu prefiro o requeijão. Vamos limpar aqui pra aproveitar. Não pode jogar fora não. Tá caro. Ó o mosquito. Sai fora. Aqui ó. Tá vendo? Aí você vai mexer até dissolver. Como tá quente, ele vai dissolver rapidinho o requeijão. Tá vendo? Tá parecendo um molho branco, ó. Tá começando a ficar o molho branco. Tá vendo? Vou baixar o fogo. Baixa o fogo bem. Não deixa fogo alto, porque senão você vai queimar. E depois vai falar que eu ensinei errado. Tá vendo? Tá dissolvendo o requeijão? Só tem uns 20%. Aí agora eu vou pegar o presunto. O presunto, eu piquei aqui. Tem umas 200 gramas. Pra 500 gramas de carne moída, você usa 200 gramas. Vou colocar. Eu peguei 300 gramas de mussarela. Aqui tem 200. Vou colocar também. Pode colocar. Fica com medo não. Bora colocar. Vamos rapar bem, né? Aí você vem com aquela paciência que Deus deu. Vai mexendo. Vai mexendo. Vai mexendo. Tá vendo? Como o presunto, você sabe que o presunto demora pra cozinhar, tá? Eu vou mexer. Vou deixar aqui mais uns 5 minutos no fogo. Lembrando, tem que ficar mexendo, pessoal. Não pode esquecer de mexer. Nesses 15 minutos, eu mexi toda hora. Tá vendo o presunto já misturado? Já parece a lasanha, não é? Aí eu vou continuar mexendo. Eu vou deixar mais 5 minutos aqui. Eu volto já já. Tá já. Então, pessoal. O presunto já cozinhou junto com a maionese. Da onde que eu tirei maionese? Com o requeijão, a outra mussarela. Então, bora finalizar. Você vai pegar a mussarela inteira, tá vendo? Inteira, ó. Você vai colocar aqui, ó. Vamos botar bonitinho, né? Hoje eu tô na casa da minha filha, tô com a minha sogra. Meu gelo tá sendo meu filmador hoje. Vou colocar aqui. Tá vendo? Agora você vem com orégano. Se você gostar. Se você não gostar, não põe. Agora eu tô aí colocado. Vou desligar o fogo. Vou deixar aqui. Vou tampar. Daqui 10 minutos, é só almoçar. Aí você vai ver a lasanha. É lasanha sem forno. Então, acontece muita gente ter esse fogão aqui e não ter o forno. Eu sempre confundo esse nome aí. Aí você tem esse fogão, você não tem o forno. Faz a lasanha aqui. Super fácil. Qualquer coisa você me pergunta aí que eu deixo, tá? Tudo de bom pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, 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 gente. Obrigado.